Eu estou sem paletó e gravata porque já começou o recesso do congresso essa semana. O congresso não funciona nem essa semana, nem essa semana que vem, só volta em agosto. O presidente interino, Michel Temer, no entanto, não está de recesso, o executivo não está de recesso. E convidou para jantar em sua casa hoje o presidente do Senado, Renan Carieiros, e o novo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O que eles vão fazer? Vão discutir a pauta de votações do congresso logo após o recesso. Muito provavelmente saem de lá com a decisão fechada de que vão ser votadas duas PECs. A PEC do limite dos gastos públicos, que vincula o teto dos gastos à inflação, e a PEC de desvinculação das receitas da União, que libera o executivo para usar partes do orçamento que hoje são vinculadas constitucionalmente à saúde, à educação, etc. Não devem colocar na pauta a reforma da Previdência, nem prováveis aumentos de impostos que a área econômica está de olho. Por quê? Porque vem aí eleições municipais e ninguém vai querer votar isso enquanto tem as eleições. Muito embora, depois do impeachment, a área econômica e o Temer, provavelmente virão com medidas de ajuste mais fortes. Agora, imposto nesse ano, nem o Rodrigo Maia vai querer votar porque ele mesmo se disse contra qualquer aumento de imposto. Ele vai deixar para o ano que vem, quando vem outro presidente da Câmara. E aí, ano que vem, o arrocho, se for mesmo necessário, vai ser maior. E aí, ano que vem, o arrocho, se for mesmo necessário, vai ser maior.